E agora eu vou voltar para São João de Miriti, falar com o Rodrigo Assis. Gente, olha só, há mais de um mês, eu falo há mais de um mês, os moradores lá de São João de Miriti estão sofrendo sabe com o quê? Com a falta d'água. Eles fizeram inúmeras reclamações e até agora nada foi feito. Nada foi feito. Eu chamo o Rodrigo Assis de lá ao vivo, eu vou chamar primeiro a reportagem para vocês, para vocês conseguirem entender a situação lá. E eu, claro, vou voltar com vocês, se fosse a Isabela era dedo na cara. Eu não sei se eu jogo sapato, se eu jogo paletone, se eu jogo alguma coisa, mas que o bicho vai pegar, vai pegar. Presta atenção na reportagem do Rodrigo Assis e daqui a pouquinho eu volto com ele ao vivo, na tela. Caos, torneira vazia, sem água, não caiu uma gota d'água, tá? As plantas secas, porque não tem água, tá? Precisando de água, tudo seco. Nós estamos sem água, sem água nenhuma. Caixa vazia. Torneiras secas e nenhuma expectativa de quando a água pode voltar. Assim, tem sido a rotina dos moradores da rua Wilson Gil da Mata, em São João de Miriti, na Baixada Fluminense. Os moradores da parte baixa da rua estão há cerca de um mês sem ver uma gota d'água na torneira. Realizar tarefas básicas do dia a dia, como lavar louça ou tomar um banho, virou um verdadeiro desafio. A situação consegue ser ainda pior na parte alta da rua. Lá em cima, os moradores estão sem água há cerca de quatro meses. O que resta agora para a população é gritar pelo direito de ter água na torneira. Queremos água! Queremos água! Queremos água! É um absurdo isso, gente. Olha aqui, dia 5 do 2 já está paga e me chega uma conta com 35 dias de antecedência. E eu estou 38 dias sem água. Aqui, caminhão, pipa, 350 reais. Quem é que vai pagar isso aqui por mim? A rotina desse casal de idosos tem sido dura, tendo muitas vezes que reutilizar a água. Você só vê, a minha esposa é deficiente, visual, é diabetes, entendeu? E fica aí sem tomar banho. Não tem água, entendeu? A gente fica com um mau cheiro horrível, porque não tem água, entendeu? Então, assim, é lamentável o que a água do Rio está fazendo conosco. Teve gente transformando a garagem de casa em reservatório. A gente está desde dezembro sem água. Como você pode ver aí, a minha garagem virou uma cisterna, nem guardo mais o carro aqui. Comprei caixa, comprei galão. E de 10 em 10 dias eu compro o carro, compro o caminhão, pipa. Não é só a água que não chega para os moradores. Eles também sofrem com uma falta de resposta por parte da empresa Águas do Rio. Tem um protocolo, tem uma ordem de serviço de técnico que eu vim aqui. O que mais tem é isso, cara. Eu ligo todo santo dia e não dá retorno nenhum para a gente. Não dá resposta. Qualquer cara liga para lá, eles não dão resposta e desliga na tua cara. Porra, sou uma senhora com as pernas inchadas, com 74 anos, carregando água. Está difícil para a gente, entendeu? Ô Águas do Rio, essa senhorinha aí tem 74 anos, a idade da minha mãe. E vocês ficam fazendo, pessoal, ter que levar balde d'água, pegando sei lá onde, para poder levar para dentro de casa para fazer comida e lavar uma louça, irmão. Agora, na hora de pegar dinheiro para poder comprar parte da cidade, ah, vou comprar aquele negócio todo e faz o que acontece. Ok, a conta chegou ali com mais de 30 dias de antecedência. A conta de março já está lá para o pessoal pagar. Só que tem 38 dias, 38, que os moradores ali de São João de Miriti estão sem receber fornecimento d'água. E não é só lá não, hein? Manda para mim aqui no arroba Caio Alex SBT Rio. Todo mundo que está vendo aqui, quem não me seguir, já passa a me seguir agora, me manda, que eu vou começar ali, os municípios aqui, vai ser perna para quem te quer. Volta para parar! Vou falar, eu vou falar, porque é um absurdo. O pessoal não paga? A conta, o pessoal balançando a conta aqui, ó. A conta. Cadê a água? Olha o Johnny falando aqui, ó. Aqui no engenho da rainha, há uma semana. Aí, uma semana sem água, engenho da rainha. É um absurdo. Olha só, eu vou voltar para lá, eu vou chamar o meu amigo, meu irmão Rodrigo, assim, Rodrigo, eu vou te falar uma... Ih, gente, está com o balde na cabeça. Lá está d'água na cabeça, lá vai a maria. Eu fui cober a... Ó, pai Maurício de Aruando, 85, falou, é para cober a careca. Não vai beber água dos outros aí, não, garoto. Como é que está a situação? Ainda continua faltando água. Uma vergonha, Águas do Rio. Fala, Rodrigo. Boa tarde, mais uma vez, Caio. Pois é, já que não tem água para colocar no balde, então a gente usa o balde para proteger, no meu caso, a careca, né, desse sol quente que está fazendo aqui em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Eu até compus uma música, né, para poder falar dessa situação toda que os moradores aqui do Morro do Carrapato vêm enfrentando. Bom, a gente brinca porque a realidade desses moradores aqui, Caio, realmente é muito triste. Quando nós recebemos a informação inicialmente de que a rua Wilson Gil da Mata estava sem água há cerca aí de um mês, nós chegamos aqui e acabamos constatando que a situação era muito pior do que nós imaginávamos. porque a parte baixa da rua está sem água há cerca de um mês. Só que a parte alta tem gente que não vê água na torneira há cerca de quatro meses. E esses moradores vêm buscando aí alternativas, como é o caso da Alessandra, que está aqui do meu lado. Ela montou uma gambiarra para conseguir captar água da chuva e é essa água que ela usa na manutenção aí do dia a dia da casa, para lavar roupa. Realmente, Alessandra, uma situação muito difícil que vocês vêm enfrentando por aqui. Sim, muito difícil mesmo. Foi aqui nesta rua, nós já estamos desde novembro sofrendo sem água. E quando cai, foi na quarta-feira retrasada, de quatro a cinco da manhã só. Uma hora de água que não deu para abastecer nada. Nesta rua aqui, nós temos idosos, temos criança, idosos acamados que necessitam da água. Então, eu fui obrigada a pegar a calha da minha casa, adaptar um cano até a minha caixa d'água. Quer dizer, é um absurdo. Eu não tenho, como se diz, água para beber, porque essa água não serve para beber. Eu não tenho água para cozinhar, tenho que acabar tendo alguns outros gastos e a conta chega. Aqui, está paga, já chegou a de março. Então, vê o que pode fazer por todos nós aqui. Toda a vizinhança do Morro do Carrapato, que está todo mundo sofrendo, é um certo abandono. Abandono. Abandono total. E olha, vou dizer mesmo, isso é uma crueldade. Fazer isso aqui com a gente, que pagamos nossa água, que temos pessoas que são carentes. Eu, pelo menos, nem sempre vou ter dinheiro para carro-pipa. Porque se eu tivesse dinheiro, eu não adaptava uma água da chuva. Quer dizer, eu pago água e olho para o céu esperando chuva. Quando o tempo fecha, para mim é uma alegria. Enquanto para outros, destruição total. Quer dizer, então que olhem por nós, que olhem para o abandono desse Morro do Carrapato, que olhem para a necessidade da gente. Está doendo muito, gente. Dói demais. Pois é, Caio. A rotina desses moradores é bem isso que você está vendo aqui atrás. É pedir carro-pipa, pagar por ele, porque custa muito caro. Custa em torno de 300 reais. E, realmente, é muito caro para o orçamento dessas pessoas. Realmente, é uma situação muito difícil, porque eles ligam na Águas do Rio e não obtêm resposta nenhuma. Eles se sentem abandonados. Olha só, Rodrigo. Eu já vou passar uma informação para que você possa falar para eles. Eles entram em contato com a ouvidoria da Águas do Rio e eles têm direito de pedir carros-pipa de graça aí para o local. E a Águas do Rio tem que mandar, porque eles pagam conta, eles não estão roubando água. Se eles pagam conta, eles têm direito. Se a água não chega lá, a Águas do Rio tem que mandar caminhão-pipa lá para atender essa população. Agora, Carlos Augusto, é interessante que o pessoal monte uma comissão, procure um advogado. A Tatiana está dizendo ali, olha, aqui no Corte 8, estamos há mais de duas semanas sem água. Olha, pessoal, vai avisando aí, que eu vou ler tudo aqui. Corte 8 também sem água. Junta uma comissão, entra na Justiça contra Águas do Rio. Tem que fazer isso. Justiça, né, você vai ter o ressarcimento desse dinheiro, você vai ter até algum dano, algum tipo de dano moral. Não é bem a minha praia não, tá, só estou dando opinião, porque você pode procurar também agência reguladora. A gente fiscaliza, entendeu, esse tipo de coisa, que salve engano é a Genersa. Você pode, salve engano, também procurar o Procon. E aí, todos esses órgãos, se você, por exemplo, for no Procon e for a Genersa, o Procon vai encaminhar para a Genersa. Então, você não tem essa preocupação. Você pode tomar todas, mas é importante o que o Caio falou, muito importante, Caio, que você falou, se organizar. Porque quando você se organiza, você não vê o vizinho com uma decisão e a sua decisão é diferente. Você se organiza em comissão, pede um representante, entendeu? Você vai pagar até menos o profissional que, de repente, vai ajudar. De repente, você vai precisar de um advogado. Se cada um der um pedacinho, você vai pagar menos. Agora, não é nem 300 reais a média. O cara falou 350, entendeu? O que 350 para uma pessoa que ganha, poxa, o que ganha, de repente, é muito dinheiro. E mais 50 reais é muito dinheiro e a pessoa falta no orçamento do mês, né, Caio? Falta para você comer, falta... E você fica sem luz, mas sem água é complicado. Eu já vou pedir a ajuda do meu grande amigo, o Cássio Coelho do Procon. Com certeza o pessoal, e o Cássio sempre me assiste aqui. Cássio, a gente precisa ajudar esses moradores. Então, o Procon, para que possa fazer uma coisa e já mandar uma notificação para Águas do Rio, porque do jeito que está, não dá, irmão. Não dá. O pessoal está pagando conta. A conta paga, está recebendo a conta do mês que vem. Está absurdo, hein? Está? É um absurdo. Agora, há pouco a Vitória Henriquez entrou aqui no estúdio, eu achei que ela estava trazendo a conta dela para eu pagar. Aí, um absurdo. Eu vou voltar lá com o Rodrigo. Ô, Rodrigo, olha isso aí. A casa da senhorinha lá, estava lá, tudo sujo. Tadinha que ela não tem como limpar. Rodrigo, com o pessoal que está lá, mostrando a situação. A Vitória veio aqui para poder... Vitória Henriquez, escândalo, cabelo, tudo cachado. Veio aqui para poder falar. É isso mesmo, está faltando água mesmo. Tem que brigar, Rodrigo. Pois é, Caio. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Realmente, a situação é bem difícil. São cerca aí de três quarteirões que estão sem água. Nós entramos em contato com a Águas do Rio para saber o posicionamento deles com relação a isso que os moradores aqui do Morro do Carrapato vêm sofrendo. E eles nos emitiram a seguinte nota, que a Águas do Rio informa que a rua Wilson Gil da Mata, em São João de Meriti, tem problemas históricos no abastecimento devido à baixa pressão da água. E que a concessionária realizou aí estudos para a melhoria do serviço aqui na região. E que pretende implantar uma bomba auxiliar no bairro Jardim Meriti, que atenderá os moradores da localidade ainda neste primeiro semestre de 2023. O que a gente espera é que a Águas do Rio seja rápida, porque ficar sem água num calor desses, você não tem como tomar um banho direito, você não tem como lavar a louça, lavar a roupa. Realmente é muito difícil, é muito complicado, isso não é vida para ninguém. E eles aqui não estão pedindo um favor, eles estão exigindo um direito deles, porque a água não chega. Mas a conta essa, ah, ela encontra o caminho de subida rapidinho. É com você aí no estúdio, Caio. É verdade, Rodrigo, a gente tem que ficar em cima para cobrar da Água do Rio. O Carlos Augusto vai ajudar a gente também aqui, pedir a todo mundo que ele conhece, e também estou pedindo ao Procon para que eles façam alguma coisa. E vou falar, já vou mandar um recado para o Clóvis Monteiro, pera aí, ô Vitória, vem cá, vem cá. Porque você sabe que logo mais à noite, 7h20 da noite, tem o SBT Rio 2ª edição, né? Vitória Henriquez, nossa diva, nossa musa. Você pode fazer um favor para mim? Pode. Fala assim, Clóvis Monteiro, o Caio Alex pediu no SBT Rio para que você pudesse à noite, pudesse falar novamente dessa falta d'água lá em São João de Biriti. Porque do jeito que está, Vitória, não dá. Exatamente. Alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa, é recado dado. Então, vai passar para ele? Vou passar, gente.